Aqui em Vinhedo, a dengue não tem vez. A Prefeitura tem feito um trabalho constante de inspeção em casas e pontos comerciais também. Em 2018, apenas seis casos de dengue foram confirmados na cidade, e nesse ano, apenas dois. A equipe do Setor de Controle de Zoonoses da Secretaria de Saúde conta com 12 agentes que batem de porta em porta para fiscalizar os possíveis focos do mosquito. Neste estabelecimento comercial, estava quase tudo em ordem. Quase! Mas o Rubens e o Oliveira acabaram encontrando um espaço que armazenava água de chuva com algumas larvas do Aedes aegypti. Esse aqui, ó, já é a pulpa. Esse é o grande pulpa. Já é quase, mais ou menos, um dia que ele vira o mosquito. Após a coleta, as larvas são levadas para o Setor de Controle para identificar qual é o tipo de mosquito encontrado, da dengue, zika ou chikungunha, e assim intensificar o trabalho. As dicas para evitar a dengue e as outras doenças que o Aedes pode transmitir já são conhecidas de toda a população, mas não custa lembrar, né? Manter garrafas, baldes, tonéis e barris sempre virados para baixo ou tampados. Colocar areia nos vasos de planta até a borda. Guardar os pneus sem água e em lugares cobertos. Manter piscinas e fontes sempre tratadas, calhas limpas e caixas d'água vedadas. Vinhedo. Nossa gente, nosso futuro.